O que é que foi? Ele está bem! Ele está bem! Ele está bem! E aí, e aí! E aí, e aí! 911, 911! O que foi, cara? Tá passando mal aí! Água, água! Ó o batismo! Tá falando na água, pô! É o batismo! Ajuda aí, velho! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Ó, cadê a samba lá? Joga as pernas abertas, não! Que bate as bolas! Caraca! Lá vai o gajo! Você acha que ia ser assim? Fica, tudo uma boa! Nossa! Calma! Ô! Olha só! Isso que é barbeiragem, gente! Não, não caia para trás! Não, não caia para trás! É! 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 Obrigado.